A gente tem muito trabalho de vocês aí, essa disponibilidade de sair viajar desse jeito. A gente tem muito tempo. Estamos saindo dos nossos aposentos aqui, então. Foi uma noite bem tranquila. Aqui, ó. No canto ali. Agora a gente tá indo recensão. É bem cedo hoje a gente saiu, tipo, 10h30, 10h37, acordando 15h para as 8h. E a gente, eu acredito, que vá deixar as coisas aqui com os policiais e todas as bagagens, no caso, e só de bicicleta. Levar nós três lá na loja as bicicletas para abrir o ar. Agora a gente tem que fechar ali, sair do outro lado. Estamos indo rumo ao centro de Sharqueadas, né, Lili? Vamos tentar resolver de uma vez por todas o esquema ali do aro, para conseguir usar o bico grosso nas câmeras. O nome dessa válvula, eu acho que é válvula Presta, né, a mais fina. Mas ela não presta. Só o nome mesmo. Odeio esse tipo de válvula. Eu não sei se aí alguém é a favor ou tem algum, algum ponto de que seja útil usar ela. Não é que a pessoa está lá não. É, até agora ninguém é a favor, todo mundo troca ou usa o adaptador mesmo. E o adaptador tá nos dando muito trabalho, então queremos resolver. O que é? O que é? Do ar para o centro, né? Do ar para o centro. Que é, era? O que é? Considerar. Para a foto. Fava lá. Chegamos aí a loja. É lindo andando com uma bicicleta elétrica. Fica aqui, fofa. Aqui, fofa. Fica aqui. Como é que é ali? É bem legal. É legal? Agora eu mudei mais força nela. Isso que ela tá no meio reduzida. Tá pensando em... Tá com baixa de velocidade. Tá pensando em trocar? Vai puxar mais forte. Eu vou trocar. Como é que é? Ali tu tá acelerando ou não? Não, não tô fazendo nada. Quer ver? Ah, é só no pedal. Fofa aqui. Para. Não precisa fazer nada. É só pedalar. Fica aqui. É igual, é a mesma coisa. Ela vai puxar mais forte agora. Olha lá. É legal, né? É mesmo? Não, agora a loja não vai sentir os pedaços. Não, vai. Ela vai querer trocar com o senhor. Mais fácil, né? Não, aquela já não. Vai aí, é para andar ou meu camarada? Aqui dentro da cidade, para andar assim, é um espetáculo. É, né? Deve ser muito bom. Ela anda quanto que tem que carregar de novo? Eu não sei, porque aquela ali não me deu. Eu acho que dá uns 20 pontos. Ah, é bastante? É. Não, aquelas que tem ali dentro, ela esquece 60. Ah, tem mais? É? Tem, tem. Ela dá 60 de esquerda. Aham. Eu andei na causa ali, agora, para ali ou outro. É? Deve ser muito bom. E aí? Gostei. Eu nem vi que tinha bling-ling. É muito legal. Ele tocou sozinho agora, né? E aquela escração ali é melhor a gente que tem. É mesmo? É mais nova. Eu não cheguei a ver a bicicleta, né? É uma brandar, é muito melhor. Sim, eu gostei. Muito bom. Tem um negócio que para mim, eu não peguei um daquela ali. Só porque eu quero passar o pé aqui, ó. Eu tenho problema no dia. E aí eu tenho que botar bagageiro aqui, porque eu moro ali em cima, nunca acabou. Não posso, aquele não. Não, 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 não achou? Estamos aí fazendo os tremos, cara. Baixou de bola, muito obrigado, querido. Ah, e essa graxa aqui, que facilitaram bastante na outra borracharia lá. E tá aí a loja. Vai ter que fazer os ajustes. Aí, ó. As quatro câmeras agora estão com o bico mais grosso, ó. Normal de sempre. As quatro rodas a gente conseguiu fazer. Acho que agora vai nos facilitar bastante, ó. Vamos mais com a perna aquele tempo nos postos de gasolina para encher. Cara, que troço bem chato. E até com a nossa própria bomba, né. A gente perdia muito tempo com isso. Acho que agora vai dar bom. Depois a gente vai ali no mercado, que é ali na esquina. E vamos aproveitar e fazer umas comprinhas. Porque ele é um atacadão. Um atacadão normalmente se encontra mais variedade. Um preço melhor do que a gente ficar comprando nos mercadinhos menorzinhos, nas cidades pequenas, né. Então a gente vai passar ali, pegar algumas coisinhas básicas. E depois a gente já volta lá para o parque de rodeios. Coloca as bagagens e segue. Nem vi que virou. Estamos fazendo uns enjambres aqui para ficar um pouco mais confortável para a foa. Já já mostro o que é. Vamos fazer a modificação que eu falei, que a gente reparou que ela sempre queria apoiar a cabeça enquanto andava também ali, ó. E era muito alto. Aí ela, olha, a altura dela tinha que ficar com o pescoço bem erguido e não conseguia ficar olhando para frente e deitada. Agora ela consegue. Essa vai ser a janelinha da foa. E não prejudica a questão dela se apoiar aqui também, porque isso ainda é bem reforçado aqui, ó, tem metal. E tem todo o apoio para ela. Se ela quiser se apoiar nesse também, nesse aqui, é a mesma coisa. Não vai prejudicar em nada. E ela tem uma janelinha. E tem outra questão também, né. Que a gente perdeu bastante tempo agora. Não perdeu, né. Não dá para se dizer que perdeu porque a gente fez um negócio útil que a gente queria fazer. Um negócio útil que a gente queria fazer. Até para não nos prejudicar ao longo da viagem, do restante da viagem. Até porque eu acho que essas câmeras aqui com bico fino não se encontra muito na Argentina. Acredito eu. Porque o bico grosso é o padrão. Pelo menos era o padrão. Agora eu não sei. Pelo menos o dono da loja disse que a gente encontra mais fácil essas com bico grosso até. Mas, enfim, o que temos para hoje também é que onde a gente acampou, dali em diante a gente vai em direção a Guaíba para pegar 116. Agora vamos pegar 290 centímetros de charqueadas e depois vamos chegar na 116. E só passando de Guaíba temos um posto 24 horas, que seria um ponto para passar a noite. Fora isso, não tem muito outro lugar. Além daqui, né, de charqueadas. Não filmou? Mas chegou com um monte de coisa. Não, nem fui tanto. Ah, esse aqui a gente nem falou. É mesmo. Acabamos de ganhar uma doação para foco. É um banho seco, olha ali. De uma que trabalha lá na Uniciclus, né? É, na verdade é a esposa do... É? Eu acho. E é. Eu entendi que ela era a esposa do dono da loja. Do dono. A gente estava na Uniciclus, que foi a loja que fez os trâmites lá e não nos cobrou a mão de obra ali. E muito obrigado aí da Uniciclus, se alguém estiver olhando aqui. Mas a gente vai botar a marca aí. Tem uma loja bem falada daqui mesmo. Sim. Todo mundo nos falou nessa loja. É verdade, todo mundo falou para passar e realmente... E a velha cidade lhe viu, né? É. O banalho lá de triunfo falou na loja aqui. É, e falaram para... Ah, sei lá, agora até esqueci o que eu ia falar. Esse aqui que ela trouxe, então. Esse pareceu nosso almoço lá. Isso e mais essa colada aí. Bora buscar as bagagens. Como é que é o seu nome? Meu nome é Felipe. Felipe, olha aí, ó. É o nosso seguidor aí, nos viu, né? Ah, sim. Nos identificou agora na estrada. Já encontrei eles agora indo viajar lá. Massa, muito obrigado. A gente viu muito trabalho de vocês aí, essa disponibilidade de sair viajando desse jeito, né? Sim. Porque é uma coisa que todo mundo que faz. Todo mundo sonha em fazer isso um dia daqui. E vocês estão fazendo isso. É uma loucura, mas é planejada. É uma loucura planejada, mas é uma coisa que eu acredito, você é fazer aquilo que você quer fazer. Sim, exatamente. Eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e faço. E vocês estão fazendo isso. Sim. Eu admiro muito, desejo para vocês uma boa viagem aí. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Olha o pessoal que está ficando lá. Seguidor também, só pode. Não sei se era aqui, mas é algum espaço. É, com certeza, é. A gente está fazendo algo errado. Não, geralmente é pessoal, aqui tem muito ciclista. Então, vocês vão receber muita cozinada aí, muita coisa. É, a gente percebeu? Bastante para cá. Bastante de pessoas até lá em Triunfo também, com o Marqueiro. É. São pessoas que é ciclista. Falaram da loja também. É. Aí nos indicaram para passar ali mesmo. O pessoal, muita gente que falou ali, com a gente do grupo aí. Muito legal. Boa viagem para vocês aí, se cuide. Muito obrigado. 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 Eu vou comentar ali. E foi tirando dali de dentro, não é tirando? Eu olhei ali, meu Deus. Tira os autos que estão tirando, tira os autos que estão tirando. Mas depois tem que ser um lugar pra chorar. E mais uma corrida. É. Ó, duas batidinhas para 60 gramas. Olha aí. Agora é a nossa vez, comer, lanchar, na verdade. O almoço é esse hoje? Esse é o almoço hoje, ó. Pão e mortadela. E queijo. Vai ser um sandubão. E bora seguir o baile, né? Tem bastante. O que a gente hoje tem que fazer? Chegar em Guaíba. Hum. Porque nos falaram que realmente não tem nada no caminho. Então é tocar. E aí. Bora. Valeu. 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 Uma guaíba. Nossa. Valeu. Ele é bom. Ele levou um cagado. Eu ia conseguir filmar, mas perdi o equilíbrio. Não existe o encostamento aqui. Essa regiãozinha. Essa regiãozinha é muito difícil. Não tem encostamento nenhum. Ele levou um cagado, mas perdi o equilíbrio. Essa regiãozinha é muito difícil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto